E aí, galerinha do Gustavo TV! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô com um vídeo aqui muito, mas muito, super legal. É coisas que você não deve dizer pra sua mãe. E você não pode responder isso pra sua mãe. Porque isso é apenas só uma brincadeira. Então já vai deixando seu like e se inscreve no canal e roda aí! E aí, filha, o que você tá fazendo? Ai, mãe, não te interessa. O quê? Como assim não interessa? Ai, não, 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 mãe. Desculpa, desculpa. Olha, menino, me respeita! Mãe, mãe, não vou mais ensinar na escola. Vou não pegar a mão de estudar. O quê? Para estudar? Você quer ficar louco? Você tem que aprender. Vai pra dentro já, vai! Ai, desculpa, mãe! Ah, para aqui lá. Tá, é louco. Filho, você ainda não arrumou a cama? Já são três da tarde. Ah, mãe, não é como diz. Eu já tô arrumado já. Tô me deixando o celular. Ah, é! Vai, arrumar ou não vai? Tá bom, tá bom, mãe. Eu vou arrumar. Nossa, que jogo da hora. Não consigo parar de jogar. Mas eu tô tão cansado. Ai, ai, filho. Você é aqui? Você acordava tão tarde. Agora é muito cedo. Oi, mãe. Tá acordando às seis da manhã? Pois é, mãe. Eu quero ter uma vida mais saudável assim. Nossa, que bom. Vou até fazer seu café, então. Mal sabia. Eu fiquei a noite inteira jogando. O quê? Eu ouvi tudo. Você ficou acordado a noite inteira. Quer saber? Você tá sem videogame. O quê? Vai ficar sem videogame? Filho, lava a louça. Ah, não, mãe. Não precisa ser empregado. Tô lendo aqui. Ah, é. Não há empregado. Não. Então tá bom. Então hoje eu não vou fazer almoço. Tá bom. Vou lavar. Ó, mãe. Sabe aquele desses cinco reais do pão de ontem? Eu vou precisar dele. Como assim? Você tá me cobrando, meu filho? É, mãe, os cinco reais. É isso que eu te emprestei ontem. Não acredito que você tá me cobrando cinco reais. É que foi o meu pai que me deu os cinco reais. Eu cuidei de você. Comprei brinquedos com você. Brinquedos com você. Comprei roupas pra você. E você me cobra. Estou muito chateada com você, Gustavo. Dá aqui o almoço, filho. Obrigado, mãe. Sabe o que eu tava pensando? Você podia ser igual a mãe do meu amigo. Por quê, filho? Porque ela é mais legal. Ela faz comida melhor. Não acredito que você falou isso. Que decepção. Não posso acreditar. Tô tão chateada. Ai, que decepção. Então foi isso. Vocês gostaram? Espero que sim. E deixe muitos likes nesse vídeo. Eu vou ficar super feliz. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto